E aí, Pedro Zambardo, pessoal do Drops de Jogos, estamos aqui com o Ian Rocha, fundador da Game Jam Plus em Portugal. O que você está fazendo aqui em Portugal? Fala aí. Final europeia da Game Jam Plus. Pedro e o Drops de Jogos que sempre deram muita moral para a gente. Uma página fundamental para a indústria de jogos. Pedrão, muito obrigado por tudo sempre. E, cara, mais uma conquista nossa que, com certeza, fruta desse passado que vocês ajudaram tanto a gente. Sucesso para a Rede Progressista e Jogos também, RPG. É, que vai na minha lua. Beijo para você. Sucesso. Valeu, Brasil!